A linda amizade do elenco do The Witcher. Pipocas, vocês já tiveram aquela turma de amigos inseparáveis da escola? Aquela turminha que sempre é expulsa da sala de aula juntos? Essa é a relação de amizade entre Henry Cavill, Freya e também Anya. Eles se conheceram durante as gravações do seriado The Witcher da Netflix e tornaram-se grandes amigos. Neste vídeo, nós iremos descobrir como essa amizade começou e falar sobre os bastidores das gravações da série. Nós separamos tantos clipes legais que posso garantir pra você que o vídeo de hoje está imperdível. Como Henry, Freya e Anya se conheceram. Mas antes, você sabia que apenas 0,9% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal? Por isso, pense com carinho em se inscrever, que é grátis, ajuda muito o canal e você pode se desinscrever a qualquer momento. Henry Cavill ficou famoso em Hollywood depois de viver o Superman nas telonas. Porém, esses não são os únicos trabalhos do ator. Henry conquistou ainda mais o carinho do público ao viver August Walker em Missão Impossível. Por isso, o ator tem mais experiência em grandes produções do que as meninas. Freya Allen conta como foi o primeiro encontro dela com Henry nos bastidores das gravações do Witcher. Veja como ele foi um fofo com ela. Freya Allen conta quanto ele foi simpático com ela desde a primeira vez que eles se conheceram e como ele tomou a iniciativa pra puxar assunto ao ver que ela estava nervosa. Ela também fala o quanto estava ansiosa em conhecer o protagonista da série e a forma como ele foi gentil. Com a Anya não foi diferente. Ela conta sobre a primeira vez que ela foi almoçar com o Henry. Na ocasião, ele não estava caracterizado como o personagem Geralt, da série em que eles trabalham juntos. De tanto vê-lo apenas com a fantasia, Anya fala da dificuldade em entender que estava acompanhada de Henry e não do Geralt. Confira! Porém, na primeira vez que Anya viu Henry, ela sequer teve coragem de falar com ele. A atriz conta que ficou nervosa e apenas olhou enquanto o astro de Hollywood caminhava até o seu trailer nos bastidores da gravação da série. Em uma entrevista, Henry não poupou elogios para o trabalho das duas na série. Ele chega até a rebaixar sua atuação dizendo que fez um trabalho ok, enquanto elas estavam extraordinárias. Mas se você gostou do vídeo até aqui, espere até ver o que as meninas disseram sobre possíveis duelos entre papéis que o Henry interpretou contra personagens de outros filmes. Esse papo nerd ficou realmente muito engraçado. Henry Cavill contra todos. Na sua opinião, Geralt venceria uma luta contra Khal Drogo, personagem vivido por Jason Momoa, na série Game of Thrones? Deixe nos comentários sua opinião e confira agora o que as meninas disseram. Já pensou em um duelo de espadas entre Geralt e Beatriz Skydon no filme Kill Bill? Essa seria uma cena que eu daria tudo para assistir. Frey e a Anya também deram sua opinião sobre essa disputa. Você concorda com elas? E se o Geralt fosse posto diante, não de um personagem, mas de todo o elenco do filme, o tigre e o dragão, você acha que ele teria alguma chance de sair vivo? Veja o que as meninas disseram. E se o Geralt fosse posto diante, não de um personagem, mas de todo o elenco do filme, o tigre e o dragão, você acha que ele teria alguma chance de sair vivo? Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou entre Jason Momoa. Sim. Então, isso é... Henry Cavill, o irmão mais velho. Mais do que amigos, Henry, Frey e a Anya são como irmãos. Eu garanto que você não assistirá a coisa mais fofa do que as meninas falando sobre os conselhos que ouviram dele. É realmente de tirar lágrimas dos olhos, veja. E aí, Henry, ele foi uma honra de trabalhar com ele. Ele, só ter muito experiência nessa indústria, realmente ajudou nessas escenas, onde eu tive que ir assim, numa jornada tão grande em a produção. Ele estava lá por tudo, então eu do que ele foi por sua presença. Em uma entrevista, a Anya falou de um conselho que Harry deu sobre estar começando no meio artístico e como aproveitar ao máximo tudo que está à sua volta. Esses são conselhos que vocês, meus pipoquinhas, podem até usar na vida. Ouçam com muita atenção. Para Freya, a relação entre ela e Harry é paternal. Além de ser muito importante para sua personagem na série em que eles conheceram juntos, Harry na vida real é como um irmão mais velho para ela. Em uma entrevista, Freya fala de como os conselhos dele a ajudaram e a deixaram mais segura durante as gravações. Harry é do tipo de irmão mais velho que aconselha, mas também é do tipo de irmão mais velho que aconselha, e também dá puxões de orelha. Nessa entrevista, ele responde com sinceridade se as meninas estão prontas para a nova vida de famosas. Vocês estão preparados para o que vai acontecer em suas vidas? Eu vou responder para elas, absolutamente não. Há uma maneira que você pode preparar. Eu quero dizer, é um tempo para chegar a isso, mas... É, uma vez que isso aconselha, tudo muda. Uhum, uhum. Mas eu ainda tenho que falar muito com Anya e Henry, e é realmente legal ter que ir com eles, porque o Henry é tão experiente com tudo, e ele me dá muitos advogados, mas a Anya é muito nova, como eu, e nós podemos agir com as mãos e ir com isso. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.